E a Câmara de Três Lagoas aprovou o aumento do subsídio para o transporte público. Agora o valor destinado ao setor passa de um milhão para dois milhões e quatrocentos mil reais. A medida temporária visa garantir tarifas acessíveis enquanto o novo processo solicitatório está em andamento. De acordo com a mensagem do prefeito Ângelo Guerreiro, a medida é necessária para equilibrar o déficit de tarifar e garantir que as tarifas do transporte coletivo permaneçam acessíveis à população conforme previsto na lei. Ele também destacou que a ampliação do subsídio é temporário, pois o novo processo solicitatório está em andamento e o contrato com a atual empresa de transporte tem prazo de 180 dias a partir de julho para ser finalizado. O serviço de transporte público, inclusive, é um dos desafios a ser melhorado em Três Lagoas. De acordo com o levantamento recente, Três Lagoas se destaca nacionalmente em alguns setores, mas em outros, como a mobilidade urbana, precisa de melhorias. As dificuldades no transporte público de Três Lagoas não são recentes. Há anos, os moradores relatam problemas com a falta de informações sobre as rotas e horários dos ônibus, além da escassez de pontos cobertos e bem identificados. O proprietário da Rabona, empresa responsável pelo serviço de transporte público, destacou que essa ajuda de custo é importante para manter o serviço, que é alvo de constantes reclamações. O transporte público é sempre cobrado, né? Ele nunca é perfeito. Mas a gente faz o máximo que pode, estamos adequando. Teve agora um parecer até do Ministério Público, que a gente tem que ter um lugar reservado para pessoas com grau de autismo, né? E já decoem isso aí nos ônibus, já tem um lugar reservado, igual tem para gestante, para idoso, também agora tem lá a identificação para os autistas. Pessoas que têm algum grau de autismo, né? Que a gente não tem como identificá-los. Mas está o lugar reservado, já está adequado. De acordo com o empresário, por mês, cerca de 17 mil passageiros utilizam o transporte público em Três Lagoas. O número é considerado baixo. Com certeza é baixo. Com esse faturamento, você não mantém os gastos da empresa de forma nenhuma. Aí tem esse subsídio que a prefeitura aprovou, que era R$ 1.050 para cada seis meses, né? Agora passou a R$ 1.365, se eu não me engano. Já está valendo esse semestre agora. Já existem estudos sobre a possibilidade da prefeitura custear o serviço para que não haja cobrança da tarifa. O empresário falou se isso pode melhorar e aumentar o número de passageiros. Primeiramente, eu te digo que melhora alguma coisa, sim. Porque tem muita gente que, às vezes, não tem mesmo a disponibilidade para custear para andar. Então, ajudaria. Mas não sei te falar para você o volume, que isso ia aumentar, não. Depende muito de horários, né? Você tem que se... Vamos falar, o distrito, que é um parque industrial. Hoje a gente tem um horário mais fitivo lá no horário de pico, que é das sete às 17. Mas tem muitas fábricas lá que trabalham em outros horários, né? Então, se não atender, não adianta nada. Está de graça. Então, tem que repensar também em questão de horários, para favorecer o pessoal que precisa. E mais alguns locais de bairro, né? Que tem algum lugar que não atende mesmo. E a gente vê que precisa circular. Então, vamos lá. Tchau. O que é isso?